Eu só penso que eu nunca venho sempre Eu só penso que eu nunca venho sempre Eu só penso que eu nunca venho sempre Desde cima doce, desde cima doce, em cima doce Desde cima doce, desde cima doce Armed com azymda Desdeima doce, em cima doce E nos consequentas Você desde cima doce Desde cima doce Desde cima doce Dezinho doce Até ser sobre os três Dâразу decendo Nais a calar Alguém não morreu Vamos nos resultar Fácil quantoiro Há algouke Uma coisa eu sou chianti que você está pra você Essa peça aqui éσειada Uma das expressões enquanto fauna 싶은 Será que você jáरí umaama? Existe a namagem Agora sai quase mais vezes Eu só reclamo a line Hoje o tempo sempre pensa Como é que você deseja? Jpe queди só me conhece Até a maneira mais À a hora que vocêят とbravemos Estamos vivendo Estamos vivendo Tchau